E a ideia de ir pros Estados Unidos De onde veio Já era um sonho Alguém mostrou o caminho e falou Pô, ali é legal, vai ter outra vida Outra criação ali Uma família A essa altura do campeonato Eu já não era uma Zé Ruela que eu não tinha de cair morto Eu já tava fazendo um dinheirinho no consultório Ganhava um dinheiro bom Mas morando no Brasil sabe como é que é Ganhava muito, gastava muito Não conseguia guardar dinheiro Já tinha um estilo de vida melhor, tinha um bom carro Tinha uma boa moto, morava numa boa casa Mas eu sempre pensava assim Caraca mano, minha vida é isso Então, sabe É isso aqui, é isso aqui Eu vou ter que, sei lá, ano que vem Subir um pouquinho do meu atendimento E subir mais um pouquinho Minha agenda, graças a Deus, lotada Sabe Não me sobra tempo pra fazer outros projetos Pô, não tô muito satisfeito E aquilo foi mastigando, cara Uma atleta minha A Gabriela Dezan Ela tinha acabado de ganhar um mundial Comigo E tava se preparando pra mim ser o universo E aí ela teve um plano seguinte Ah Rubens, depois da competição Eu vou pros Estados Unidos Pegar uma competição lá Na WBFF Que você foi atleta Exatamente E ela foi competir lá Ai que legal É cara E ela falou assim E eu tenho planos de morar lá Eu falei assim Porra, top Gabi Vai mesmo Se é seu sonho e tal Ela também Uma vida super estável no Brasil Ela com o noivo E eu falei Vai ser seu sonho Manda ver Você não vai mudar nada pra gente Vai continuar trabalhando E ela foi E ela Meu Se deu super bem lá Gostou do lugar Ficou lá um tempo Já voltou Deu entrada no visto dela E voltou pra morar E ela começou a falar Ela falou assim Olha, isso aqui tem a cara de vocês Isso aqui é Eu acho que vocês se dariam bem aqui E cara Ela presta o mesmo serviço que eu Ela teria tudo pra eu falar assim Não, não Fica aí Entendeu Fica na sua Ela e o marido também Tão uma empresa de consultoria Até hoje Gigante E aí a gente conversa Vai, conversa Vem Ela falou Vocês tem que vir Vocês tem que vir E eu bati o pé Que eu Cara, eu odiava os Estados Unidos Sem nunca ter ido Sabe Eu era aquele É o preconceito Eu era aquele anarquista Aí Sabe Né Esses caras capitalistas Não sei o que Não gosto Postura dos caras Muito arrogante Eu gosto da Europa Eu gosto Espanha é da lá de capoeira Espanha é trend Espanha é trend É isso aí E eu como ia muito pra Londres Eu falava Quero morar em Londres Londres é top Quero morar em Londres Já tinha muito vínculo lá Muito amigo E aí ela Não Vem pra cá Cara Estados Unidos Sei o que e tal E eu falei Deixa isso pra lá Tá tudo certo aqui Não vou mexer nisso Um dia Arrombaram o meu escritório Hum E furtaram Um monte de coisa Que eu tinha lá Computador Dinheiro Até foto pessoal Minha levaram Caramba Eu fiquei meio preocupadão Sabe Porque foi muito assim Foi muito fácil Pro cara O cara estourou Entrou Sabia onde tava tudo Roubou TV Roubou tudo E eu filmei Roubei Eu filmou a cara do cara Pegou tudo Minha secretária chegou No outro dia Falou assim Rubens corre aqui Que alguém arrombou o escritório Aí eu fui Polícia já tava lá Aí eu na hora Já fui ver Se já tinha pego No circuito de câmera E tal Pegou a cara do vagabundo Certinho E eu vi infelizão Escuta só Eu vi infelizão Pro policial Falei assim Cara Ó A câmera de segurança Que eu tenho Pegou Olha aqui o cara Eu tenho as imagens Não sei o que E filmou Onde ele tocou Onde ele pôs a mão Filmou Ou seja Deve tirar uma digital O cara olhou pra mim E falou assim Solucionei o crime Você tá achando Que a gente é o CSI Falou assim Mas é Aí eu Eu brochei Acho que o cara vai fazer Uma análise digital Pra bater num banco de dados Cara Ali mano Eu no desespero Eu falei Por que eu tenho câmera É Por que eu tenho Aí você fica revoltado Entendeu E o cara Nessa Nessa arrogância ainda Aí eu falei assim Mano Não dá Não dá pra Não vai dar Não vai rolar Aí eu voltei pra casa Aí a Dora Vamos Vamos mudar Vamos pros Estados Unidos A gente não tem filho ainda A gente não tem muito vínculo aqui Tá fácil pra gente E tal Aí eu peguei e falei assim Vamos Vamos embora Isso foi Dezembro de 2015 Em Junho de 2016 A gente tava nos Estados Unidos morando Nossa Em seis meses A gente mudou totalmente Nossa vida Cara Eu já vi A casa que eu tava morando Era alugada Já tava acabando Em três meses Tava acabando o aluguel Dá tudo o tempo certinho Entreguei Mudei pra casa da minha mãe De novo Fui morar lá Montei meu quartinho de infância Que foi meu primeiro escritório Virou de novo Nosso quarto Fomos morar lá Três meses Já fui avisando os clientes Falei Ó Vou mudar Vai continuar online Não sei o que E tal Eu fui deixando tudo certinho Vendi meu carro Vendi minha moto Fui arrumando tudo Nossa Mas tipo Você já se organizou pra ir embora E não voltar mais Cara Vou meter o pé Sem nem Nunca ter ido Nunca ter ido Isso é bizarro Bizarro Isso é bizarro Eu sei Olha as histórias Eu tô contando pra você É só coisa Meio estranha Tipo É campeonato Que vira nome de pilha Eu faria isso Se eu fosse Ficaria um tempo Falando Não É isso Deixa eu me organizar agora Não Você já Vem de tudo Vambora A Gabi Ela já tava lá Com status Ok Ela já tinha conseguido Grincar muito rápido E ela falou assim Pô Rubens Eu tenho título Mundial A Dora Já é Miss Universo Acho que ela consegue também E a gente entrou em contato Com a advogada A advogada falou assim Com certeza você consegue Seu caso tá fácil É um caso muito forte Então a gente foi muito Nessa certeza Cara a gente juntou Exatamente o dinheiro Que a gente ia pagar Pra advogada Que era 40 mil reais Na época A gente juntou esse dinheiro E mais uma graninha Pra gente se virar Uns primeiros meses Eu não tinha nada Como eu disse Eu ganhava bem Mas eu não tinha patrimônios Não tenho família rica Não tenho porra nenhuma Aí cara Fomos E eu lembro Que a gente foi Por ocasião De uma competição Que era o Mister Universo Que ia ser lá Nos Estados Unidos Da WFF E a Dora foi competir A Dora tinha virado Pro da WFF Nessa ocasião E ela foi competir O pro lá Ela foi super bem Foi vice campeã Do Mister Universo Foi um shape Mais bonito dela E a gente já aproveitou Pra ficar E a gente morou Um mês com a Gabi Esse casal Tanto que assim É irmão Não é irmão É irmão Eles moram lá Na Flórida Moram até hoje A gente tá cada vez Mais entrelaçado Assim até Os vínculos Tão cada vez mais fortes Porque A gente tá vendo Que na hora Que o calo aperta É com o que a gente Pode contar mesmo Sabe É isso é fato É Somos muito parecidos Ela também teve filho agora A gente tá vivendo Momentos muito iguais Assim né Muito louco E aí ela abriu A parte da casa dela Pra gente Moramos um mês lá Depois já mudamos Pro nosso apartamentinho Aí começamos Nossa vida lá Tudo na Flórida já Tudo já na Flórida Tudo em Orlando Tudo em Orlando Tudo em Orlando E aí Cinco anos mano Mano Cinco anos lá Um passa né Rápido Passa muito rápido Cara Rápido E na verdade Tudo isso pra sair Ali é o Cidadania Que é tenso Esse momento Na verdade O Green Card Vem em cinco meses A gente entrou lá A gente esperou Dois meses Pra aplicar Quando nós aplicamos O caso foi Em quinze dias Foi aceito Nossa Ali é Cara foi Meu Foi Um caso Foi uma benção É Entendeu Quando Deus tem um plano Pro C Você pode Pode tentar sair da rota Você pode Cara não tem Igual eu já tentei Sair de dentro do bodybuilder Já tentei Entendeu Mas não sei fazer outra coisa É Minha vida é isso aqui Entendeu Então Tudo foi dando muito certo Saiu documento Rápido A gente Com nove meses De Estados Unidos Já voltamos pro Brasil Pra visitar a família Tudo Fomos muito abençoados E a gente se adaptou Muito fácil Ao país E quando eu falo isso Eu sei que tem gente Que fala assim Ah mas lógico Quem não se adapta Aos Estados Unidos Muita gente Não se adapta Aos Estados Unidos Muita gente É só ver o Sardinha Sardinha E foi pra lá E não O Aronês O Gabriel Aronês Com a Amanda Foram pra lá Ficaram um tempo Aproveitaram pra caramba Tem gente que não gosta Tem gente que não quer Tem gente que não acha legal Entendeu Pra mim Foi perfeito Pra mim foi perfeito Foi Cara eu me encontrei Eu me senti acolhido O país deu muita oportunidade Pra Dora como atleta Entendeu A gente teve muito reconhecimento O Green Card Veio por conta disso Você tem que ver a carta Que eles mandam Quando te aprovam Porque o visto dela Tá ligado Ao fato dos títulos Internacionais dela Sim E quando a gente aplicou A gente montou um case Pro governo Por que você quer morar aqui E a gente falou Que a Dora Como embaixadora do esporte Ela poderia Implementar Vida mais saudável Por onde ela passasse Na academia que ela passasse Com a empresa que ela abrisse Com o meio que ela vivesse Entendeu E aí Quando eles fizeram a revisão Eles mandaram uma carta Cara a carta é linda Falando que Os Estados Unidos Têm orgulho Em receber uma figura Tão importante Nossa No seu país E fazer dele A sua morada Sabe É muito louco Arrepia Sim E é uma parada Que assim Porra eu amo pra caralho O Brasil Mas eu nunca tive Um reconhecimento do governo Pelos feitos da minha esposa Você entendeu E quando a gente pediu Isso lá no governo Eles prontamente atenderam Então isso fez a gente Também se apaixonar demais Pelos Estados Unidos Pelo estilo americano De ver as coisas Ah Ah mas então Você tá falando Que é muito melhor Não Tem muita coisa Nos Estados Unidos Que não é melhor que aqui A galera romantiza demais Ah não Ah os Estados Unidos É perfeito Não sei o que Não é nada disso É Aí já tá falando mal do Brasil É exatamente Calma É por exemplo Eu não trato minha saúde lá Eu trato aqui Entendeu Se eu precisar ir num médico Eu venho aqui Mantenho meu plano aqui Pago o pau Defendo o médico brasileiro Em tudo quanto é lugar Entendeu E sistema de saúde Aqui você quebra uma perna Você vai ali Os caras vão te engessar Vão te dar um atendimento Você pode reclamar Porque demorou Não sei o que Nos Estados Unidos Você vai gastar 5 conto E olha lá É Entendeu Isso aí Você tem que pagar o copay Que é um valor anual Que você tem que pagar No matter what É Gastando ou não Você tem que pagar Lógico Entendeu Então Tem muito defeito sim A galera romantiza demais Mas É um país muito bom Que dá muita oportunidade Principalmente pra quem Quer trabalhar É Entendeu Verdade O cara que quer arregaçar as mangas E fazer acontecer Lá Você vê o retorno rápido Sim Entendeu É valorizado E foi onde a gente se encontrou Tchau Tchau Tchau